Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um evento que vai ter e eu vou estar lá nesse evento, então a gente tem a grande oportunidade de poder nos encontrar. Um pouquinho mais desse evento, que é o que eu vou conversar hoje com vocês. Esse evento também serve para a gente poder ajudar algumas crianças que as famílias são da região da Cracolândia, são crianças necessitadas que podem parte de uma creche que pretende ajudar todas essas crianças. Vamos conversar um pouquinho mais sobre esse evento? No evento terá shows, brincadeiras, pura diversão, também terão comidinhas deliciosas e um bar delicioso do quê? De milkshake para quem adora milkshake. E quem são os participantes? São artistas, mães, quem mais? Vamos pensar, blogueiras também e eu também vou estar lá. Vocês querem mais informações sobre esse evento? Então eu vou passar para vocês. O evento será no dia 9 de setembro de 2015. O horário vai ser das 2 horas às 5 da tarde. O local é, anota aí gente, Buffet, Vila Bisute, a rua é Casa do Ator, o número é 642 na Vila Olímpia. Quem será que vai estar lá? Ah, informações sobre o ingresso. O valor é R$ 70,00 para um adulto e uma criança. E agora sobre o contato para venda de ingresso. Anota aí no papelzinho. chabeneficentenovesperança.com. Igual está aqui na telinha. E ó, gente, é tudo junto, igual está aqui na tela. E o telefone de contato, que é o número é 987-940-448. E esse não é o meu número, é o número dos organizadores da festa, quer dizer, do evento. E quem será que vai lá? Você já conversou com a sua mãe ou com o seu pai? Não? Então corre, tenta vir nesse evento porque a gente tem a grande oportunidade de poder se encontrar. Gostaram da novidade? Ah, eu espero muito encontrar cada um de vocês. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei na mãozinha assim. Coloque nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Conversem com seus responsáveis. E já pensou em encontrar todos vocês lá nesse evento? Um beijo no coração de todos vocês. Se inscreva no canal. E tchau, tchau.